O que é isso? Gente, eu vou enterrar o pé do papai. Você vai enterrar o pé? Eu vou enterrar o pé do papai. Ah, o pé do papai. Eita, é o pé do papai. Eita, é o pé do papai. Enterrou o pé do papai. A Sofia aqui diz que é um milhão de inscritos no canal dela. Ela é especial, caçou um tijolinho e vai escrever o nome dela no chão. Eita, é o pé do papai. Eita, é o pé do papai. Aqui. É o pé do papai. É o pé do papai do papai. Eita, é o pé do papai. Vai descobrir meu pé? É meu pé que tá aqui, ó. Meu pé, meu pé. Tá todo sujo. É, quando for entrar no carro, tem que bater o pézinho, pra não ser o carro do vovô. É o carro do vovô, do vovô Cargos. Não é? Não é? Oi, gente. Eu vou fazer piscina. Piscina. Capa. 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 Não vai pra rua não, hein? Ei, a vovó tá indo pra rua. Chama ela pra vir na areia. Chama. Pessoal, quem gosta aí de ver a Sofia na praia, quem gosta do mar, tem bastante like aí e ajude a Sofia a chegar nesses um migão, se arrumou agora que é um migão de inscritos no canal. Tem uma galera passeando na praia, ó. A Sofia aqui diz também. É, hein? Bora! Bora, valeu, pessoal. Ajuda essa menina aí a chegar um migão de inscritos aí que a gente vai bombar aí. E se esse vídeo da praia tiver muitos likes, eu vou tá voltando aqui com ela sempre pra tá fazendo mais vídeos. Ajuda essa menina aí quem puder like e compartilha como é que ela é linda, como é que ela gosta de brincar na areia. O pai quer morar aqui perto da praia pra ela poder vir todo dia de tarde brincar um pouquinho.